Bem, para quem ficou 43 anos na UNB, as lembranças são muitas e as possibilidades de depoimento também são inúmeras. Um episódio muito interessante que está ligado aos estudantes que, em busca de alojamento, eles invadiram um prédio recém-construído e, nessa ocasião, logo em seguida dessa invasão, o John D. Rockefeller, o maior financiador privado da Universidade de Brasília, em 1969, ele veio visitar a UNB. Então, depois deles terem visitado a biblioteca, o ministro da Educação, o Rockefeller, o embaixador americano, o reitor e o vice-reitor da UNB. E bem ali, numa torneirinha de jardim, havia um estudante com uma latinha tomando banho. Foi uma vergonha horrorosa para o então reitor e vice-reitor da universidade. No dia seguinte a esse episódio, foi dado o início da adaptação daqueles barracões que abrigaram os indígenas no início da UNB, sendo transformadas essas adaptações para transformar em alojamento estudantil.